Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. E o vídeo de hoje é falando sobre esclerose múltipla. Se você conhece alguém e foi diagnosticado com esclerose múltipla, ou você foi diagnosticado e quer mais informações, assiste o vídeo até o final. Lembrando que já conta agora no início do vídeo com o seu like, pra você não esquecer, comentar aqui no vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, é o canal e os vídeos do Artrite Rheumatoide, e também seguir nossas redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Lembrando, se você não for inscrito ou inscrita, se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as notificações e clica no botão vermelho, assim você fica aí todo informado com todos os vídeos do canal, tá bom? Bom, vamos falar então tudo relacionado à esclerose múltipla. Ela é uma doença neurológica, tá gente? Crônica e autoimune também, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando assim lesões cerebrais e medulares. Embora a causa da doença ainda não seja, ainda seja desconhecida, né? Ela é muito significativa e ela tem sido um foco de muitos estudos no mundo todo, tá? O que tem aí possibilitado uma constante evolução na qualidade de vida do paciente, tá? Que são geralmente jovens, em especial mulheres de 20 a 40 anos. A esclerose múltipla, ela não tem cura e ela pode se manifestar por diversos sintomas, como por exemplo, fadiga intensa, depressão, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio, da coordenação motora, dores articulares, disfunção intestinal e também da bexiga. Bom, estima-se atualmente que 35 mil brasileiros têm a esclerose múltipla, tá bom? Bom, a esclerose múltipla, gente, ela não é uma doença mental, ela não é contagiosa, ela não é sucessível de prevenção, ela não tem cura e seu tratamento consiste em atenuar os efeitos e desacelerar aí a progressão da doença. Os sintomas, como eu falei, é a fadiga, tá? Sintoma debilitante de instalação imprevisível e desproporcional em relação à atividade realizada. Então, a fadiga é um dos sintomas mais comuns e um dos mais incapacitantes, tá? Tem alterações fonaudiólogas, que podem surgir no início da doença e no decorrer dos anos, alterações ligadas à fala, à deglutição com sintomas, como fala, palavras arrastadas, voz extremas, enfim. Transtorno visual, como visão embaçada, visão dupla, tá? Problemas de equilíbrio e coordenação, como perda de equilíbrio, tremores, irrestabilidade ao caminhar, vertígios e náuseas, falta de coordenação, fraqueza em geral. E também a espasticidade, tá? Que é a anrigidez de membros ao movimentar e a comentar principalmente os membros inferiores. Também o transtorno conjuntivo, que pode apresentar sintomas conjuntivos, seja de memória, durante qualquer momento da doença, independente da presença dos sintomas físicos, motores, tá bom? Os transtornos emocionais, pode haver sintomas antidepressivos, ansiosos, de humor, de irritabilidade, essa flutuação entre depressão e mania, transtorno bipolar. Também a sexualidade, tá? A disfunção erétil nos homens, a diminuição de lubrificação nas mulheres, o comprometimento da sensibilidade períneo, tá? E entre outros, tá bom? Então, esse foi só um resuminho falando a respeito da esclerose múltipla. Comente aqui embaixo se você conhece alguma pessoa aí, né, que foi diagnosticada com a esclerose múltipla. Mostra pra ela o vídeo, vai ter mais algumas informações. Lembrando que os vídeos são informativos, não vai jamais substituir a sua consulta, os seus medicamentos e o seu tratamento. Não se esqueça de comentar aqui embaixo. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau!